Estamos de volta, você que tem do outro lado nesse dia da independência, tá todo mundo em casa e você tá preparando aquele almoço saudável. Então presta atenção nessa dica de cozinha que eu tenho pra passar pra você. Berinjela é um ingrediente bem versátil e saudável. A parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem. Mas a minhoto tem um segredo, é só colocar os pedaços da berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã por uns 20 minutos. Acabou o amargor. E pra clarear legumes e frutas, como é que faz? Coloca de molho na água com vinagre minhoto e pronto. Fica tudo clarinho, clarinho. Isso aqui é parceria certeira na cozinha, né? Vai vacilar? Não? Então tempere com carinho. Tempere com minhoto. Agora, claro, né gente? Voltamos comigo. Enquanto a massa já foi trocar o vestido dela, a gente vai chamar já no VT aqui o recadinho da cantora Alessia que ela mandou pro nosso programa. Agora eu tô chique. Olha o do VT. E aí, Jean? E aí, galera? O que que tá falando Alessia? Jean, parabéns pelo seu programa. Eu coloco a galera de Manaus. Um beijo muito carinhoso pra vocês. E continua rezando como sempre. Beija. Agora, claro, que eu vou chamar a nossa querida Márcia. É lindíssima. Faça o presente, meu amor. Linda. Sabe, porque eu não podia deixar um monte de menina bonita pisar na minha cabeça desse jeito, né? Aí a pessoa fala assim, Jean, não faz isso comigo, Jean. E ela tá de Mago dos Sapatos, calçando Mago dos Sapatos, no calçador dela lindíssimo. E claro que esse vestido é maravilhoso. Feito por quê? Eu vou até tirar esse relógio, gente, que o relógio não tá ornando. Pera lá. Depois eu ponho o relógio de novo, quando eu for trocar de roupa. Feito por quem, amor, meu vestido? Jean Carlos, claro. Agora, no momento mais esperado, né Márcia? Era esse vídeo. Olha como eu esperei pra esse vídeo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado. Jean tirou minha medida uma vez. Ficou certinho agora. No ponto. Pronto, perfeito. O caboclo sabe o que é um corpo de uma mulher, entendeu? Arrasante. Ai, eu tô chique. A pessoa tá dizendo pra eu lembrar dessa do Peladão, gente. E agora nós vamos chamar... Faz muito tempo, gente. É isso mesmo. Aí, ó. E com o meu sapato também lindo do Ronaldo. Marcos dos sapatos. O Ronaldo do Moteu. Eu quero até mandar um beijo, que ele tá assistindo a gente. Nós já vamos agora, Márcia, chamar um convidado. Olha só, deixa eu dizer pra você que tá aí do outro lado. Hoje o programa Agora Tô Chique tá sendo especial, porque a gente tá... Primeiro que é feriado, e o Jean preparou todo aqui um grupo de meninas lindas com roupas dele, com obras dele, que é como a gente chama, né, Jean? São obras. Só que muita gente que mantinha contato com a gente pelo Agora Tô Chique reclamava que a gente não dava muita dica masculina, de roupa masculina. Então hoje o Jean convidou o Pedro Brasil, que é o estilista de roupas masculinas, pra poder conversar com a gente. Isso mesmo, nós tivemos muitos pedidos, né? Nós trouxemos o Pedro Brasil, que é o nosso querido amigo Pedro Brasil, que hoje ele vai dar dicas. Nós vamos aqui ter um papo bem legal. Descontraído, né? Bem descontraído, isso mesmo. A gente vai passar agora, Márcia, algumas fotos na telinha aí pra vocês verem, acompanharem. E aí vamos primeiro deixar ele se identificasse. Oi, bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Aliás, bom dia. Não, boa tarde já. E, né, eu sou o Pedro Brasil, eu sou digital de moda masculina aqui em Manaus. A gente, como já falei muitas vezes com o Jean, essa carência ainda tem de moda masculina aqui em Manaus. E no meu Instagram, a gente consegue tentar introduzir a melhor forma possível, né, pros meus seguidores. Qual é o teu Instagram? A Pedro Underline O Brasil, né? Arroba Pedro Underline O Brasil. Agora, a gente trouxe, vocês trouxeram algumas fotos, né? Pra gente poder comentar um pouquinho dessa moda masculina. Eu até, eu até costumo, ele tava conversando com ele ali no portátil de bastidores, eu tava dizendo que, às vezes, o homem, ele tem essa certa carência de dicas. E o Pedro, lá no Instagram dele, ele tem essa preocupação. Ele até é massa, eu quero até agradecer que ele, desde o primeiro programa, ele que me acompanha, entendeu? Aqui sempre ele tá me acompanhando aqui, nas mídias das dicas, do que eu ponho de blusa, do que eu ponho de calça. E, mano, ele sempre é raso. Olha, e é difícil, viu? Porque ele fala assim, ele manda umas missões. Será que eu consigo encaixar isso com aquilo? Vai falar, amigo, coloca essa cor de calça, coloca esse sapato e tal. Mas ele é um pouquinho... É aquela história, gente. Não tem nenhum profissional no mundo que trabalhe sozinho. É importante a gente dizer isso, né? É muito importante. O médico, às vezes, ele precisa reunir com outros cabeças lá, pra poder definir o protocolo de atendimento, de tratamento de determinada doença. O advogado também, porque a gente sabe que existem várias soluções pro mesmo problema. E qual é a solução que vai ser mais rápida? Qual é a solução que vai dar um retorno melhor pro cliente? O jornalista também, quando tá aqui na redação. Então, é importante essa conversa entre os estilistas, né, Pedro? Isso é muito importante, pra que a gente possa atingir a qualidade. Porque, assim, devido a trabalhar com a moda feminina, então, às vezes, eu tenho essa certa preocupação, essa certa dúvida. E ele não. Ele me esclarece tudo. Eu tô sempre a razão. Sempre a razão. Tá mesmo. Agora, a gente escolheu cinco fotos, né? Claro, é. A gente vai falar um pouquinho do que tá vindo nesse verão 2018, né? No reino da moda. Algumas tendências aí do que o homem pode vestir. Porque hoje o homem, ele tá muito contemporâneo. Ele tá muito moderno. Então, ele tá preocupado ainda mais com a imagem dele, né? Então, ele tá ligado no que tá se passando. O rei da moda é muito importante. E aquela história de que o homem tem que ser bruto, ignorante, tem que se preocupar muito com as coisas. Já era, gente. Já era. Isso era o homem lá do século XIX. No século XX, a gente já viu uma grande evolução masculina. E, principalmente, a gente já viu aí o homem já passando hidratante, já cortando o cabelo diferente. Se preocupando com algumas sobreposições. Ah, eu sou um que eu sou bem vaidoso. Eu sou um que eu sou bastante vaidoso. E essa é a cara de safado. Essa é a cara de safado. Deixa ela pra dentro do início aqui. Coisa na minha barba, mas vamos lá. Vamos pedir aí o VT que rode as fotos. Vamos colocar as fotos aí. Primeira foto. Primeira foto, né? A gente vai conseguir ver muito nesse verão. Na verdade, ele é o que dizem que é a estampa do verão. São as flores com formato muito maiores. O formato mais agressivo. E os tons de branca. Exatamente. Aí, no caso, eu tô com um tom mais neutro. E ali as flores brancas, com os tons ali meio roxo. Mais discreto, no caso, pro homem. Mas pro reino feminino, a gente vai ver muitas flores maiores. Tem muita, muita flor. Principalmente no jeans. Exatamente. Nas saias. E a cor da calça tá lindíssima. Eu adoro esse jeans. Eu amo essa cor. Geralmente tem gente que tem dúvida, né? Quando vai combinar a... Quando é estampa de... Terroso combina com azul. Com azul. Com tudo. Pés, com vermelho. Com vermelho. E principalmente com a estampa de flor e rosa. Porque ele já remete à mesma coisa. Vamos agora rodar a próxima foto. Que estilo. Aí, já tem a pegada das flores mais coloridas, na bermuda. E ali o homem, né? Tentando colocar um pouquinho mais, ousando, né? No reino masculino. Esse é muito legal. E essa é a nossa cara, assim, né? A cara do Manauro, do Amazonense. É, a cara do verão, né? Uma bermuda ali. A cara do verão amazonense, né? É. Pedro, o que que tu pode dar de dica pros telespectadores que estão assistindo agora o nosso programa, o público masculino? O que que tu possa dar de dica pra eles? Olha, eu digo que, assim, antes de apostar em qualquer acessório, aposte primeiro em sua personalidade. Eu tenho certeza que você, né? Se sentindo bem, né? Porque como eu sempre digo, você tá bem, tá se vestindo bem, tá se sentindo bem, é o que importa, sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. O teu Instagram é arrobapedro__obrasil? Exatamente. Ah, então tá bom. Próxima foto. Ó, aí eu tô com... Vim do óculos, né? Vim do óculos. Quem é essa pessoa aí? Esse aí é a pessoa que me inspirou, na verdade, de entrar nesse reino de moda masculina. O José Falcone, né? Ele tá até na nossa vinheta, do nosso programa também. Exatamente. É um modelo que é reconhecido internacionalmente. Exatamente. Então ele é um parceirão meu. E esses óculos com a lente colorida, tá super em alta, né? Óculos colorida, acho linda esse óculos. Então tá, é super tendência. Tá mais com um agora. Eu tô, né? Inclusive eu tô até aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar. Esse óculos aí, deixa eu ver se combina com o meu vestido. Olha, gente. Um óculos mais... Eu vou colocar, né? Porque a pessoa é ousada. E pior que combinou com o vestido. Combinou com o vestido. Eu acho muito bom. Ai, eu tô chique. Pé, senhor. Eu acho que quebra a claridade um pouquinho. E sabe o que é interessante? Essas lentes coloridas, você consegue usar tanto no ambiente de dia quanto à noite. De repente tu tá num evento social. Tá na pinta. E aí vai e coloca o óculos, né? E pronto. Então tu indica, quer ir no shopping, tarde, 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 dia, final da tarde, colocar um óculos desse que a gente não vai sofrer crítica. Não vai sofrer crítica. E se sofrer, que se dane. Você tá se sentindo bem, é o que importa. Porque às vezes, porque tem isso, né, Márcia? Às vezes o homem se torna tão moderno e ele acaba recebendo até crítica, né? Pelo fato de ele ser tão moderno. Exatamente. Olha, a gente recebe muita crítica aqui, mas é como eu digo pra Ingrid Formoso. É o meu gosto, é o que eu gosto. Tá se sentindo bem. Se você tá sentindo bem, é o que importa, né? Eu vou me sentir o que eu quero, dá licença. É isso aí. Doze horas e dez minutos. Tem mais alguma foto? Tem, acho que não. Tem mais uma. Coloca a próxima foto. A pegada do rosa, né? Essa e essa bermuda. Eu adoro bermuda dessa cor também. O rosa tá com tudo nesse verão. Vocês vão ver aí tanto o pink, o fúcsia e o principal, a candy colors, né? Que são os tons mais suaves. Inclusive, esse que eu tô usando aqui. Aqueles tons mais suaves, que remetem ali a um look mais tranquilo. Candy colors. Candy colors. É a tendência do momento. Já vamos gravar o nome. Candy colors. É aquele azul bebê. Azul bebê. Aquele salmãozinho. Aquele velho que todo mundo conhece, né? Os tons pastéis. Tons pastéis. Que agora não tem mais nome de tons pastéis, porque tons pastéis entrega a idade do século passado. Exatamente. Candy colors. Essa é verdade. Candy colors, entendeu? Muito obrigada, viu? Claro, eu te agradeço. Eu te agradeço. É uma honra pra gente estar participando do nosso programa. Ele chegou ontem de viagem. Exatamente. E eu liguei, ele se disponibilizou com a ajuda dele lotada. A vir no quadro, a participar, a dar dica de moda. Eu fico muito desejado por isso. Muito obrigado. A gente agradece. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui, né? Prestigiando um amigo meu que eu tô vendo assim um sucesso. É um sucesso aqui realmente nessa área da moda e a gente tá sempre junto, né? Ele é um sucesso, meu irmão. Olha aqui o sucesso. Sucesso! Sucesso! Ah, sim! Vamos para vir pra cá pro canto. Vamos ficar do ladinho. Pro lado, pro lado. Isso! Que é pra poder o pessoal que tá em casa acompanhar direitinho aí essas meninas lindas. Nossa, a próxima modelo é a Kedma. Kedma Santos. O Kedma, mana! A Kedma tá com um modelo bem ousado, né? Que você pode usar, vai numa recepção de um casamento, vai numa formatura. Ele é um dress em transparência, tá? Com fogo de nude por baixo. Que gata! Todo em cristais dourado em três tons. Você pode perceber que ela tá com uma costa nua. A Kedma tem um corpo unidíssimo, já ajuda. Um belo decote, linda, maravilhosa. Que bacana, né, Jean? Que essa pegada do metalizado pro dourado e a transparência vem com tudo nesse verão. Sim, a clientela pede muito. Eu adoro esse bege, assim, esse nude com dourado. Eu acho que fica lindo. Eu adoro essa combinação. Tá o sensual sem ser o vulgar. Porque eu tenho muito esse cuidado de fazer o sensual pra que ele não se torne o vulgar. Então ela tá linda, elegante. Aquela pegada do mostra, do mostra. A mulher sabe se você é vulgar sem perder a elegância, né? Fica aqui, amiga, vamos chamar a próxima. Obrigada, Kedma. Vamos chamar ela lindíssima. Aqui é a nossa Chaira Daniele. Chaira! Chaira, depois tu deixa o meu sapato no camarim, por favor, tá, Chaira? Adoro essa cauda. A cauda sereia, a cauda arrastante. A Chaira tá com o vestido mais ousado. Tá com uma transparência 80% transparência. Um decote bem amostra. Eu fiz esse detalhe bem diferente no colar. Pra que pudesse mostrar um pouco o detalhe do vestido. do tom de azul royal. Também costa nova, porque a costa nova hoje é uma tendência. Hoje a mulher, ela não quer, chega, não quer nada de fechar a costa. Ela quer mostrar mesmo a costa na elegância. E hoje ela tá aí lindíssima. Agora, por que dá tanto trabalho essas roupas do Jean, né? É tanta pedra. São peças confeccionadas de uma por uma. Minha equipe, ela tem essa responsabilidade total. Quando a gente olha isso, eu fico assustada. Quanto tempo ele demorou pra pregar cada uma dessas pedrinhas. É uma informação até importante eu passar, porque os vestidos, eles são confeccionados de 10 a 30 dias. Isso vai depender do modelo. Nossa senhora. O bacana é que é sempre seguindo os tons que estão circulando o rei da moda, né? A gente tem que ter esse cuidado de você combinar a cor da pele da cliente com a cor do vestido pra que ela se torne perfeita. Tá lindo. E o azul, ele nunca sai de moda, né? Nunca. Esse é o azul royal, né? Esse é o azul royal. Nunca sai de moda. Tem um poder incrível nesse verão. Obrigado, amor. Vamos chamar a próxima. Obrigada. A nossa linda Brenda Carioca. Brenda, gente. Como Brenda parece comigo? Não sei porquê. Todas elas parecem muito comigo. A Brenda tá com um estilo mais clássico. Eu tirei a estrutura do brilho e fiz só um trabalho específico de renda. Um trabalho específico aqui no decote dela com um tom azul bebê, todo em preto. Você pode perceber que deu um destaque bem lindo na beleza dela, cara. É uma malha. Eu não sei qual é esse tecido. Como é o nome desse tecido? Sim, ele se chama crepe de malha. O crepe de malha, ele tem uma forma perfeita de modelar o corpo da mulher. Que cai bem, né? Cai bem, fica perfeito. Ela já é lindíssima, né? Então... É, Brenda é bonitinha, né? Eu sou mais bonita, mas Brenda é bem bonita. Bonitinha. Tira linda. Todas elas são lindas. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Vamos chamar agora a próxima ela. Uma que marque. Uma que marque. Uma que marque, ela veio com uma aposta bem diferenciada. Linda, tá no tom rosa, em trabalho de flores. Eu adorei. É um rosa meio coral, né? Sim, um rosa meio coral. Você pode perceber que ela tá com o trabalho específico todo em recorte, tá, Marcia? Lembrando que esse trabalho no corpo, que ele trabalha de renda, ele é feito manualmente, tá? O importante das roupas do Jean é que são exclusivas. Você não vai chegar na festa e correr o risco de encontrar outra pessoa vestida com a mesma roupa, né, Jean? Isso, eu tenho bastante cuidado. E a Uma é lindíssima, né? A Uma, gente, é uma das vlogueiras mais inquisitáveis na cidade de Manaus, viu? Bom, vamos mostrar. Essa mulher é um fenômeno na cidade. Uma. Tudo que ela sabe foi o que eu ensinei. Uma, tira um pouquinho o cabelo de trás, assim, pra gente mostrar o detalhe das costas. Olha só, que lindo. Aí ele... O Jean, o Jean é uma coisa, né? Ele põe só a folha, assim, que é só pra dar aquela curiosidade. Só pra dar um charme. Né? Pra dar aquele charme do tipo assim, vamos ver o que tem ali na costa e ver a folha e o detalhe lindo. E a Uma, ela é uma mulher... Vira de frente um pouquinho pra câmera filmar o decote. A Uma, ela é uma mulher bem exigente, tá? A única coisa que ela me pede, Jean, eu quero um decote bem lindo, decote bem moderno. Porque eu tenho feito pra isso e eu posso. E ela se sente bem à vontade. Falei isso, mãe. E o bacana são as flores, né? Como eu tava falando da flor. Olha, eu, por exemplo, Jean, eu tenho que jogar isso aqui por cima pra dar uma disfarçada no despeitamento. As flores, né? O rosa, as flores com formato maior. Que a gente discutiu isso aqui quando ele tava falando da moda masculina, né? Principalmente no reino feminino vem com tudo aí. Muito show. Agora nós vamos chamar a próxima, a famosa Juju Malveira, tá, gente? A famosa Juliana Malveira. Juju, que também parece muito comigo, essencialmente no corpo, se magra, com uma bunda grande, sem barriga. Né, Juju? Eu montei esse detalhe na lateral, onde posso abaixar a transparência da sinueta dela, da cintura. Que lindo. Eu achei linda essa lateral. Demais. Com um decote bem amostra, esse é um vermelho coral, e eu fiz uma aceleração bem linda com o preto, trabalhado com preto e cristais pretos ao redor. Vermelho coral. Vermelho coral. Adoro. Quando o Jean disse, como é que você vai querer o seu vestido? Eu falei, ah, Jean, eu adoro a cor amarela. Então, como o Ronaldo tinha feito o sapato preto, o amarelo fica bem com o preto, né? E entra em combinação perfeita. E aí, a gente, também é uma outra combinação que eu gosto, são cores vivas com a cor preta. Adoro. Então, é esse vestido da Juju, tá lindo. Tá lindo. É uma aposta bem ousada, né? A Juju tem um corpo lindo, maravilhoso. Ela arrasa. E a Juju, ela teve uma repercussão grandiosa também aqui na cidade de Manaus, por ela ser comparada com a Juliana Paz. Viu a beleza da Juliana Paz. É. Lindíssima. É linda. Eu acho que ela é um pouquinho mais bonita do que a Juliana Paz. Né? Também acho, concordo. Todas aqui são muito mais bonitas que qualquer pessoa nacional. Um isoplauze! Eu até quero deixar... Um isoplauze, amarelo. Eu quero até deixar claro aqui que quando a Márcia, nós discutimos o modelo da Márcia, eu falei, Márcia, vamos fazer uma aposta bem diferenciada, vamos botar um decote, vamos botar uma costa no... Ela disse, fica ao seu critério, entendeu? Eu quero estar bem diferente, vamos causar no seu modelo. Só que ela... o estilo dela é esse. O que eu fiz hoje? Eu preferi não colocar decote, eu preferi não colocar uma costa nua, pra que ela pudesse, com medo dela de repente, vertir, né? E não ficar, sei lá. Então hoje ela vertiu, ficou linda, ela tá implicando. Adorei, adorei. Vamos... Fala do meu look! Fala do meu look! Ela tá com uma renda francesa, tá? Uma renda francesa, trabalhada com cristais amarelos. Os cristais, eles dão um toque bem especial. A mulher quer ir pra uma noite, pra uma balada. Quer ter o brilho. Hoje a cliente, ela não quer só ter o brilho no brinco. Ela também quer ter o brilho no vestido, também quer ter o brilho no calçado. Canelite no passado, Canelite. Tô passada. Olha a renda. Ela tá arrasante. Muito mais magra do que qualquer uma dessas... Ei, menino, presta atenção aqui! Ah, não? Ah, então tá. Ok. Carlinhos tá olhando pras meninas, né? Vamos dar o centro da atenção. Pra mim, tu não olha, né, Carlinhos? Pra mim, tu não olha. Te falar, olha. Telefone pra contato, Jeanzinho, diz de novo. O telefone pra contato é 992081596, tá? O meu Instagram, gente, vocês vão pelo meu Instagram, vocês vão acompanhar meus trabalhos. O meu Instagram é geanco2n, oficial. Lá eu publico todos os meus vestidos, todos os lançamentos, os vídeos, tá? E, gente, eu quero até aqui deixar. Meu muito obrigado pela essa repercussão sempre. Manaus toda tá ligada no programa agora. Eu fico muito lisonjeado e feliz por essa repercussão toda. E aí vocês vão vir no meu Instagram, tá passando na telinha aí. Vocês vão poder me acompanhar lá. Segue lá. Dá uma seguida. E o Pedro também, o Instagram do Pedro, que gentilmente veio depois de tá fora lá viajando. Podia tá dormindo agora. Não, não está. A gente tá aqui acordadíssimo. Falando do que a gente gosta, né? Falando do que a gente gosta, né? Vamos pra cá, Márcia. Olha, o Jean está me dando instruções aqui. Vem pra cá, né, Jean? Me segue, né, Jean? Isso, eu sigo, Jean. Vem também. Vem pra cá também, Pedro. A gente vai pro intervalo com mais uma vez essas meninas lindas aqui, todas muito parecidas comigo. Tá? Eu vou trocar de roupa e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí, não. Gente, impressionante. Fica ligadinho, viu? Eu sou parecida com elas, né? Impressionante. Até o corpo, principalmente o corpo, gente. Idêntica. Idêntica. Idêntica, meu Deus. Eu fico assim, impressionante. Até essa loura é parecida comigo, gente. Olha aí, ó. Ruiva também. Porque aqui agrada todo mundo, né, pessoal? Aqui não tem esse negócio só de morena, não. Tem morena, ruiva, loura, né? Tem todos os tipos. Todos os tipos aqui pra agradar, porque a nossa beleza é assim, diversificada. E lembrando que são personalidades grandes em repercussão na cidade de Manaus. São mulheres conhecidíssimas, queridíssimas. E eu quero até dizer muito obrigado por elas terem se disponibilizadas ao tempo delas, tá? Hoje nós estamos no Feira do Trabalhando, né, Márcia? Quanto muito estou... Até o nosso... O nosso chefe tá lá descansando. Nós estamos aqui trabalhando. E hoje ele tá de folga, né? Hoje ele tá de folga. Pesta, não sabe o que perdeu. A gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Fica ligadinho. Ai, eu tô chique.